Vem depois do baile, hoje tem Vem depois do baile, hoje tem Oi se quer dançar, vem se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem Oi se quer dançar, se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem Vem depois do baile, hoje tem Vem depois do baile Um bem gostoso lá em casa, acho que era o que faltava pra noite ficar completa Oi senti, Kika na minha ré, foi ver a loria, morena e a pretinha Vem também, vem uivinha estrangeira que depois do baile tem Vem depois do baile, hoje tem Oi se quer dançar, vem se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem Oi se quer dançar, vem se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem Vem depois do baile, hoje tem Vem depois do baile, hoje tem Um bem gostoso lá em casa Acho que era o que faltava pra noite ficar completa Hoje senta e quica na minha régua Hoje vem a loura e a morena e a pretinha Vem também, vem o uivinha E o estrangeiro aqui depois do baile tem Vem depois do baile, hoje tem Hoje se quer dançar, vem Se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem Hoje se quer dançar, vem Se quer sentar, vem também acompanhada Vem depois do baile, hoje tem 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 Tchau, tchau.